A cidade das luzes apagou no sábado a iluminação na Torre Eiffel para assinalar a hora do planeta. Outros 350 pontos de referência em todo o mundo, como a Catedral de Moscouvo e a Torre do Califa nos Emirados Árabes Unidos, associaram-se à iniciativa que pretende chamar a atenção para o aquecimento global.